Música Meninos e meninas, estamos de volta para mais uma disciplina e dessa vez vamos trabalhar matemática dentro de matemática, nós vamos trabalhar a disciplina de medida de massa então nós vimos lá quais foram as medidas de massa mesmo quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama muito bem, lá na página 156 vocês tem medidas de massa você já precisou determinar a massa de um objeto de seu cotidiano? Com certeza, né? Vamos lá, nós temos que pesar a nossa batata, a nossa cenoura nosso arroz, o nosso feijão, não é? Quantas coisas nós precisamos determinar Estudaremos miligrama, grama, quilograma e tonelada lembra que lá atrás, na aula anterior, eu falei para vocês com relação a tonelada que são algumas unidades de medidas de massa essas são as mais usadas não esquecemos e não podemos esquecer das outras certo? Então vamos estudando as medidas Olha, você tem lá o sabão em pó, o café, a bolacha, o leite condensado, o arroz, a esponja de aço Por que o óleo não entra? Por que o vinagre não entra? Porque não é medida de massa Não é? Lembra que nós estudamos litro, quilolitro Esses ficam lá Então nós temos esses produtos e vários, entre outros que nós estudamos Então nas embalagens sempre gente, é obrigatório vir a medida seja ela qual a medida for mas é necessário e obrigatório ter o peso tudo que você vai comprar hoje se você chega lá, vai comprar uma mussarela fatiada lá tem o peso daquela massa se você vai comprar o presunto mesmo que seja fatiado também você vai comprar um bolo no supermercado lá tem o peso que o bolo possui da sua massa certo? sempre aparecem se é grama, se é quilograma se é toneladas o miligrama e a tonelada também são unidades de massa o miligrama geralmente é utilizado para medir pequenas massas como produtos farmacêuticos lembra que eu falei pra vocês do remédio lá? olha, eu tomo ritalina tantas miligramas eu tomo rivotril é tantas miligramas certo? a tonelada geralmente é utilizada para medir grandes massas como de cargas de caminhão lembra que eu falei que nós íamos falar sobre isso? então, normalmente toneladas é pra grandes cargas de caminhões e também navios, cargueiros que transportam materiais de carga pesadas então, vamos lá então, uma tonelada vale quanto? lembra que eu falei pra vocês? vale mil quilogramas um quilo vale mil gramas e uma grama vale mil miligramas então, você precisa memorizar memorizar se você decorar, amanhã você já esqueceu se você memorizar, você não vai esquecer certo? então, você tem aí uma tonelada vale mil quilogramas lembra lá do exercício que foi pedido? você vai transformar lá o quilograma em toneladas ou toneladas em quilogramas essas duas situações podem ser você pode pegar o quilograma e transformar em tonelada e toneladas em quilogramas invertido certo? vamos lá na página 157 você tem atividades vamos lá, escreva em cada item qual é a unidade mais adequada para medir a massa do que está representada então, vamos imaginar que medida que você vai usar para pesar uma baleia será que seria quilograma? tonelada? o que você acha que pode ser? pense bem que uma baleia possui um peso extraordinário moedas de real um cão adulto e um comprimido acabei de falar sobre isso sobre cada um desses falei sobre os produtos farmacêuticos que nós usamos tem dúvida? na página 156 vocês vão encontrar certo? no número 2 marca tem 3 cães determine em seu caderno a massa de cada um deles com base nas informações olha só teco tem 31 kg gigante tem duas vezes a massa de teco menos 10 olha só gigante tem duas vezes a massa de teco em teco tem 31 então você vai calcular duas vezes mais depois fazer uma pontinha de subtração menos 10 você vai encontrar a massa do gigante a massa de pingo é igual a metade da massa de teco como eu faço para calcular a metade aí eu pego e vou dividir em dois não eu preciso fazer uma operação então eu vou fazer uma operação de dividir por dois que é a metade que você vai encontrar esse resultado muito bem lá na página 158 tem a primeira situação das medidas tá nós vimos lá 157 que é a atividade relacionada a página 156 e na página 158 nós temos transformação de medida e a primeira situação por que a primeira situação nós temos primeira segunda e várias outras situações para transformar então você vai transformar aí está ensinando você a transformar toneladas em quilogramas então veja bem você tem uma tonelada uma tonelada é quanto mesmo mil quilogramas se você quer seis toneladas você só vai multiplicar uma tonelada vezes as seis toneladas que você quer que você vai obter o seu resultado uma tonelada mil vezes seis seis mil quilogramas você passou de tonelada para quilogramas a partir do momento que você multiplicou você passou para quilograma sempre assim se eu pedir que eu quero oito toneladas que você transforma essa oito toneladas em quilogramas você vai fazer uma multiplicação mas se eu pedir eu quero oito toneladas e meia uma tonelada mil meia tonelada quinhentos você vai multiplicar oito vezes mil mais meia tonelada que é quinhentos aí sim você vai obter um resultado oito mil e quinhentas quilogramas certo transforme cinco mil oitocentos e noventa e cinco quilogramas em toneladas você sabe que mil quilogramas é igual a uma tonelada dividimos cinco mil oitocentos e noventa e cinco por mil lembra agora é a hora de usarmos aquela divisão por dez por cem por mil quando eu vou fazer essa divisão eu vou andar com uma vírgula da direita para a esquerda que é divisão certo então vocês estão lembrados chegou a hora então transformou como você vai pegar cinco mil oitocentos e noventa e cinco dividido por mil você anda com a vírgula não tem vírgula você começa a contar uma, duas, três vírgulas então você vai ter o que? cinco vírgula oitocentos e noventa e cinco toneladas portanto Antônio colheu a maior quantidade de café para transformar essas medidas toneladas em medidas de quilograma multiplicamos eu já disse isso se é o contrário tonelar quilogramas em toneladas nós vamos fazer a divisão se tiver vírgula você vai contar a partir da vírgula se não tiver você vai contar da direita para a esquerda certinho isso aqui é para você estudar na página 158 é somente para você memorizar e prestar atenção quando nós estudamos matemática você precisa ir lá colocar fazer as acentuações colocar o que é importante que você entendeu colocar observação no cantinho não tem problema sempre de lápis certo? então faça lá para mim a página 157 e estude a página 158 até a próxima aula a próxima aula a próxima aula a próxima aula Tchau, tchau.